PT e Fernando Haddad não terão que indenizar Paula Toller por música usada por apoiadores em 2018. Esse foi o entendimento da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. No caso julgado, a cantora Paula Toller alegava que a música pintura íntima foi utilizada sem autorização em diversos vídeos que pediam voto para o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quando era candidato à presidência da República em 2018. A Justiça Eleitoral determinou que a obra fosse retirada do material de apoio à campanha do petista. Em primeira instância, PT e Fernando Haddad foram condenados a indenizar Paula Toller por danos morais no valor de R$ 100 mil cada, além de indenização por danos materiais em 20 vezes a quantia que seria cobrada se a artista tivesse autorizado o uso da música. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No STJ, o recurso especial do PT e de Fernando Haddad foi promovido pela terceira turma para reformar o acórdão. Para os ministros, a música foi utilizada por apoiadores da campanha, mas sem a participação direta do PT ou do então candidato. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que não se pode responsabilizar o partido ou o candidato por violação de direito autoral cometida por seus eleitores ou simpatizantes, especialmente quando seria possível identificar as pessoas que de fato provocaram os danos ao autor da obra.